Para tentar atingir a meta, o governo resolveu ampliar as campanhas de vacinação. O sinal de alerta está ligado para poliomielite, sarampo e também para multivacinação. Vacina é sinônimo de prevenção. Prevenção que em Maringá não está sendo levada a sério pela população. Isso porque a cobertura de imunização está baixa. No caso da poliomielite, não chega a 50%. Para o sarampo, a procura também tem sido baixa. Já a multivacinação, que é uma atualização da carteirinha de vacinação, pouca gente tem se importado. A atividade de vacinação é uma atividade preventiva. As unidades básicas estão orientadas e organizadas para fazer triagem. Então as pessoas podem estar procurando pela vacinação tranquilamente. A coordenadora de vacinação do município explica que a polio não pode deixar de ser aplicada nas crianças com idade de 1 até 5 anos incompletos. E como já aconteceu com o sarampo, que voltou, que afetou muitas pessoas, que causou mortes, o Ministério da Saúde não quer que isso aconteça com a paralisia infantil. A orientação é para que as pessoas vão até os postos de saúde com a carteirinha de vacinação na mão, para tirar qualquer dúvida. Não custa nada, né? Pai, mãe que tem filho com a idade para ser vacinado, pegar a carteirinha, levar os filhos com todo, respeitando o protocolo, para que eles sejam imunizados e tenham uma vida saudável pela frente.